Aí sim, a camisa ficou top, hein? O Banco Digital transformando esse banco no banco de quem é Cruzeiro. Junto com eles virão muitas vantagens e muitas novidades. Espero, torcedor, você vai ficar satisfeito. O Banco, o Cruzeiro e você, cruzeirense, eu tenho certeza que isso vai mudar, vai mudar a cara, vai mudar a história, vai mudar a forma dos clubes, daqueles que estão à frente dos clubes, pensar em trazer receita para dentro da sua instituição. E aí